Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar Salvador se agita, numa só alegria, eternos Doutor e Osmar Na Avenida 7, tapa seu soltiete, Navarro farol a brilhar Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar Meu amor Eu vou, atrás do trio elétrico, vou Dançar ao negro, toque togogô Curtindo a minha banidade na gol Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar Salvador se agita, numa só alegria, eternos Doutor e Osmar Na Avenida 7, tapa seu soltiete, Navarro farol a brilhar Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar Meu amor Eu vou, atrás do trio elétrico, vou Dançar ao negro, toque togogô Curtindo a minha banidade na gol Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar E viver será só festejar Eô, eô, laia Eô, eô, eu vou Eu vou, atrás do trio elétrico, vou Dançar ao negro, toque togogô Curtindo a minha banidade na gol Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, eô, laia Eu, eô, laia Eu, eô, laia Eu, eô, laia Já pintou verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria